Olá, queridos irmãos! Aqui é o presbítero André Sanches e tem pergunta nova. A dúvida de hoje é a seguinte. Tenho interesse em aprofundar meu conhecimento acerca do trecho de Isaías 20, versículo 2 e 3, na qual menciona que o profeta Isaías caminhou pelado e descalço durante três anos em Israel. Na tradução NVI, consta que ele andou nu e descalço. Surge a dúvida se ele, de fato, permaneceu completamente sem roupas, mostrando suas partes íntimas. Poderia nos esclarecer como essa situação ocorreu? Texto muito interessante. Vamos, então, em Alôsas de Explicações, aprender mais a respeito desse tema. Então, vamos lá. Texto na tela. Isaías, capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo andou três anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Observe bem esse trecho, despido e descalço. Um grande erro de muitos leitores da Bíblia se chama pressa e precipitação. Isso mesmo. As pessoas têm muita pressa para tirar conclusões quando fazem as suas leituras, sem realizar, de fato, uma análise mais correta e completa de um texto bíblico. Infelizmente, muita gente, por exemplo, pega esse termo despido que está aqui, nesse trecho de Isaías, citado pelo profeta, e já vai tirando conclusões de que ele ficou, então, totalmente peladão, totalmente nu, andando ali por Israel, mostrando as suas partes íntimas de forma totalmente pública a quem quisesse ver. Mas eu nem preciso explicar muito para dizer que não é bem isso que está ali no texto completo, com todos os versículos. A atitude do profeta ali era para chamar a atenção, mas também tinha o objetivo de passar uma mensagem específica que Deus queria ali para Israel e também para outros povos. Porém, não tinha nada a ver com nudez total diante do povo, o que, obviamente, seria um grande escândalo naquela cultura, um profeta estar 100% nu, mostrando todas as suas partes íntimas. Mas tudo bem. O que significa, então, essa questão de despido e descalço? Eu vou te mostrar no texto todos os detalhes. Me perdoe por hoje essa voz um pouquinho gripada, mas nós não vamos deixar aqui de fazer o nosso estudo para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos entender todo o contexto. Veja o vídeo até o final. Vamos, então, analisar o contexto dessa nudez de três anos do profeta Isaías. Eu quero dizer a você que embaixo desse vídeo tem ali um botãozinho inscrever-se, faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos, tem estudo novo sempre de segunda a sexta, 15 horas, gratuitamente aqui para o YouTube, para que você possa crescer o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. E eu deixo para você também um link para você que quer ir mais profundo no estudo. Nós temos ali o nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capacapa, que está com vagas abertas ali no primeiro comentário fixado. A primeira coisa a entendermos é que essa profecia foi direcionada a principalmente dois povos que seriam mais impactados de forma direta, que são egípcios e etíopes. Observe que Isaías 20, versículo 4, explica da seguinte forma. Assim, o rei da Assíria... Então observe que a Assíria seria usada por Deus como forma de trazer juízo para esses dois povos. Assim, o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos. Como que eles vão ser levados? Despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Essa era a forma que os presos em guerras eram tratados. Eles tinham ali praticamente 100% das suas roupas retiradas. Isso representava, então, uma humilhação e, ao mesmo tempo, uma exaltação do exército vencedor. Deus iria trazer juízo sobre Egito e Etiópia usando, então, o Império Assírio. Dois dos povos com quem o Reino do Sul, ali, chamado também na Bíblia de Judá, fez diversas alianças, alianças essas contrárias ao Senhor, do que o Senhor tinha orientado. O povo de Israel colocou a sua confiança nesses povos desrespeitando o Senhor e, obviamente, desconfiando do Deus Todo-Poderoso. Essa profecia iria acontecer e, evidentemente, também traria males a quem, ali do reino de Judá, do Sul, continuasse nessa aliança, pois o Egito e Etiópia e os seus aliados seriam também impactados com esse juízo que Deus derramaria. Observe que em Isaías 20, versículo 5, o Senhor explica isso. Então, se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causas dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então, observe que os israelitas ali estavam colocando a sua esperança e a sua glória em pessoas, em povos, em nações e não no Senhor. Essa profecia se deu por um sinal diretamente ligado à forma com que o profeta Isaías iria andar pelas ruas de Israel. Observe Isaías, capítulo 20, versículo 2. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amoz, dizendo, Vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez indo despido e descalço. Preste atenção nessas expressões, despido, descalço, pano grosseiro, que elas vão nos ajudar a entender a situação do profeta a partir de agora. Vamos, então, entender agora a nudez do profeta Isaías. Bom, na ordem de Deus, o profeta deveria tirar o quê? O pano grosseiro e tirar dos pés o calçado. Está exatamente aqui o segredo para entender como que ele andou ali perante Israel. O pano grosseiro citado era um tipo de roupa, um tipo de manta muito comum dos profetas. Você vai ver, por exemplo, lá em 2 Reis 1.8 e também Marcos 1.6 a respeito dessa vestimenta. Vamos ver aqui, 2 Reis 1.8. Eles lhe responderam, Era homem vestido de pelos, com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Observe que essa roupa de Isaías era algo aqui muito parecido com essa manta, utilizada aqui, vestido de pelos, o tipo de manta que os profetas utilizavam. Inclusive, o profeta Isaías possivelmente utilizava também, assim como Elias. Essa vestimenta, ela protegia tanto do frio, como da chuva, como também do sol forte. E também era utilizada em situações de jejum e de luto, porque era um pano muito grosseiro, não era uma roupa muito bem trabalhada e bonita. A ideia aqui, então, é que o profeta Isaías se apresentasse como um tipo de escravo humilhado. Ele iria despir essa manta, tirar o calçado e ficar ali somente com as suas roupas mais de baixo, ok? Que não era também como são as nossas roupas de baixo atualmente. Eles utilizavam mais roupas, mas era considerado como se fosse uma roupa íntima. É importante ressaltar aqui também, que quando prisioneiros eram capturados por um exército inimigo, o que era comum ser feito? Que eles fossem despidos. Sim, exatamente. Os prisioneiros eram despidos e apresentados perante a população para que eles ficassem humilhados, ok? Era o que aqui? Um tipo de desfile de humilhação para os capturados e, ao mesmo tempo, mostrando a glória e a força dos vencedores. Essa é a ideia, então, do profeta andar dessa forma. Ainda é importante pontuar que ficar somente com essa roupa de baixo, expondo algumas partes da pele e também descalço, era algo inapropriado nessa cultura. Ainda mais se falando de um profeta, não era a forma que o profeta se apresentava e andava. Por isso, certamente, chamou muita a atenção. Mas é importante entender que o profeta não estava totalmente nu. Mas, observe que o profeta Isaías é citado falando com reis, mas agora ele iria andar pelas ruas sem as suas vestes características, semi-nu, ali dentro da cultura da época, descalço, como os prisioneiros capturados andavam. Observe o trecho que está em Isaías 20, versículo 3. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou, despido e descalço, por sinal e prodígio contra Egito e contra a Etiópia. Então, é assim que ele andou. Isso duraria três anos e não passaria, obviamente, despercebido das pessoas. Ok, mas tem algumas observações que você precisa ainda entender para que você feche o tema na sua mente e compreenda perfeitamente tudo o que aconteceu ali. Essas observações são muito importantes para a sua compreensão. É importante pontuar, então, que o profeta não andou totalmente nu, pelado 100%. Todavia, apesar de haver ainda uma parte da roupa que cobria ali as suas partes íntimas e possivelmente ficava alguma pele à mostra, para a cultura daquela época era como se ele estivesse totalmente nu. O que reflete para a gente a descrição do texto. Desfido, por exemplo, não era uma forma aceitável de uma pessoa da sociedade estar andando em público. Não era assim que se fazia. Por isso chamou tanta atenção. Talvez aqui é importante a gente entender que Deus tem escolhido enviar esse sinal mudo, ou seja, um sinal sem voz, baseado no que o profeta estava fazendo, porque o rei, se você observar ali no contexto, e os seus conselheiros estavam se recusando a dar ouvidos às palavras do profeta. Era dessa forma que estava acontecendo. Mas agora, com esse sinal, teriam que conviver com a mensagem de Deus que o Senhor estava mandando ali por um grande tempo. Isso iria chamar muita atenção de todas as autoridades, de todo mundo, ainda mais em se tratando de um profeta tão importante como Isaías. Por fim, é possível que essa condição de Isaías fosse apenas quando ele estivesse em público. Ou seja, não seria uma condição em que ele estava vivendo 100% do tempo. E por que isso? Seria difícil que o profeta conseguisse suportar, por exemplo, os dias muito gelados, estando ali seminu, sem as suas roupas de proteção mais pesadas. Mas essa, evidentemente, é uma informação que o texto não nos fornece de uma forma totalmente exata. São apenas algumas hipóteses que são possíveis de extrair do texto. O que sabemos é que profetas como Isaías, eles viviam a mensagem de Deus na própria pele. Ainda que isso fosse ou representasse pessoalmente para eles momentos difíceis de humilhação e de privação. Pois imagine comigo os comentários, tudo aquilo que se falaria a respeito do profeta. Esse andar dessa forma certamente faria com que ele fosse bastante julgado pelas pessoas, criticado, desrespeitado. Mas essa era a função do profeta. Não era agradar as pessoas, mas era levar a mensagem assim como o Senhor entregou para ele. Então você pode concluir comigo aqui exatamente o que aconteceu. O profeta dando um choque de realidade, andando ali, de forma que a gente poderia, melhor dizer, seminu. Não totalmente pelado, mostrando as suas partes íntimas, mas causando um grande contraste ali naquela sociedade daquela época. Quero lembrar você, se você quiser aprofundar ainda mais os seus estudos bíblicos, primeiro comentário fixado, tem ali o link do nosso curso. E tem mais a respeito do profeta Isaías. Lá em Isaías 45, 7, diz que Deus criou o mal. Como que funciona isso? Eu vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus. Fica com Jesus.